Exclusivo Tem que tentar esquecer a vida assim Trair uma mulher jurando-se feliz Depois que percebeu quer vir atrás de mim Ruim é não poder te ter Olhar pra cama e não te ver Já que tudo lembra você O que eu faço pra te esquecer Apague as mensagens que eu mandei, delete agora Se vier me procurar, te mando embora Porque a saudade não traz ninguém de volta Rafaela Santos, a favorita Que prazer dividir essa canção com você Prazer é todo o meu sonho de amor Sabe quando a saudade aperta o coração E bate uma tristeza mais que solidão E tento esquecer Mas não tem solução Tem que tentar esquecer a vida assim Trair uma mulher jurando-se feliz Depois que percebeu quer vir atrás de mim Ruim é não poder te ter Olhar pra cama e não te ver Já que tudo lembra você Já que tudo lembra você O que eu faço pra te esquecer Apague as mensagens que eu mandei, delete agora Se vier me procurar, te mando embora Porque a saudade não traz ninguém de volta Mas não tem certeza Mas não te viu, mas não é bem